Agora olha só essa situação, e é absurda. Um homem é preso por cortar o rabo de dois filhotes de cachorro com uma faca. Não pode mais, hein? É considerado mutilação nos animais, maus tratos. Uma barbaridade, né gente? Põe no ar. As imagens são chocantes. Um homem de 39 anos cortou a cauda de dois filhotes de cachorro em Colorado, no noroeste do Paraná. Quando a equipe da Polícia Militar chegou, pegou o homem em flagrante, praticando o ato no sofá, do lado de fora da casa. O caso chocou os moradores da cidade. Em depoimento ao delegado, o suspeito negou que tenha cometido o crime. Segundo informações apuradas pela equipe de investigação da Polícia Civil, o homem teria feito o procedimento sem nenhum tipo de anestesia. Ou seja, os animais sentiram muita dor. Foram os vizinhos que ouviram os filhotes gritando e chamaram a equipe da Polícia Militar. A investigação apurou ainda que os vizinhos ouviram ali ele maltratando outros animais nos últimos dias. O caso também segue sendo investigado. Segundo o delegado que investiga o caso em Colorado, o homem permanece preso, porque esse tipo de flagrante não permite fiança. A Polícia Militar fez a prisão do indivíduo, apreendeu a faca usada e conduziu a situação até a delegacia de Colorado. Chegando lá, ele foi autuado pelo crime de maus-tratos a animais, no caso a cães, que prevê uma pena de dois a cinco anos de reclusão. Nesse caso, não coube fiança. O indivíduo permaneceu preso e está à disposição da justiça. É isso, gente. Agora, os maus-tratos a animais consideram-se, quando é pego em flagrante, um crime inafiançável. Antigamente, muitas pessoas faziam isso. Não dessa forma, óbvio. Isso aí é uma aberração que ele fez. Faziam isso, lembra? Cortavam o rabinho dos animais para ficar mais bonitinho, aquela coisa toda a orelha. Isso não existe mais. O animal tem que permanecer como ele nasce. E é justo com o bichinho. É justo com o bichinho, né? O rabo do animal tem uma função, não é estética a função dele, muito pelo contrário. É a continuação da coluna do bicho. Da espinha, né? A famosa espinha. Não é assim. Tem uma função aquilo ali. Agora não se pode mais fazer e está certíssimo. É maus-tratos e assim deve ser tratado. Um absurdo. E aquele homem parecia completamente desequilibrado, certo? O jeito que ele está falando com o delegado, ele parecia bêbado ou sob efeito de drogas. Não te pareceu? Para o delegado também. Fala lá, olha que maldade. Como é que faz isso com um animal, gente? Como é que faz isso? Um bichinho completamente indefeso. 7 horas e 3 minutos. Agora continua.